Música Pagena a cunha da na nha nome Yeah yeah, Pagena a cunha fala mais mim Yeah yeah, Angena a cunha da na nha nome Pagena a cunha fala mais eu me Pagena a cunha da na nha nome Nkunsa na cunha a katika ni um podio Papena a cunha a trase Nkunsa na cunha a luta co vida Papena a cunha trago Bomi sida nambo mi sima tang Papija di Kemi si denambo mi sima tang Pabiyadike, Kadibi Nimbos, Kadibi Nimbos Mapaque kubota falambalumi, Mapaque kubota ojambalami, Mapaque Mapaque, Mapaque, Mapaque Mapaque kubota ojambalami, Mapaque kubota falambalami, Mapaque Mapaque, 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 Mapaque Mapaque Gita a punka tene ni nada, Nengin kata chubi, Gita a punka tene ni nada, Nengin kata topa na luta ku vida Mkwanza nasubi na luta pa juda mama ku papa Mapaque 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 Mapa Mapaque